Eu não sabia que era possível. Pudim pronto em apenas 1 minuto e meio. E para começarmos vamos precisar de 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de água. Vamos misturar muito bem e vamos levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até formar uma calda. O tempo vai variar de acordo com a temperatura do seu micro-ondas. Muito cuidado, pois queima com muita facilidade. Agora para a massa vamos precisar de 1 ovo. Vamos precisar também de 8 colheres de sopa de leite. Vamos misturar muito bem e logo em seguida vamos adicionar 6 colheres de sopa de leite condensado. A marca do leite condensado fica totalmente da sua preferência. E agora para finalizar é só a gente misturar tudo isso muito bem. E olha só gente, já está pronto. É só a gente tirar nossa calda do micro-ondas, espalhar por toda a nossa caneca. E logo em seguida é só a gente espalhar nossa misturinha e levar ao micro-ondas por apenas 1 minuto e meio. Vamos colocá-lo dentro do micro-ondas, ligá-lo e após 1 minuto e meio ele vai estar nessa consistência. Olha só pessoal, que pudim delicioso, feito em poucos produtos e com pouquíssimos ingredientes. Uma receitinha super rápido, fácil, prática e que fica deliciosa. Tenho certeza que vai estar matando aquela vontade de um docinho depois do almoço. E essa foi mais uma receitinha, eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!